Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Box de Dijon mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Kimetsu no Yaba, Guerra da Demons Lair, sim, estamos em mais um episódio da série, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia, pra você perder nenhum desses 3 vídeos, e enfim, galera, mano, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho alguns planos, mas vamos deixar desenrolar, beleza, que eu não quero falar agora, e vamos ficar na tensão, eu dei uma treinada, eu dei uma farmada, mas não foi muita coisa, porque eu acho que eu tô na missão 14, galera, e zera na missão 20, eu sei que se eu chegar e zerar, derrotar o Muzan, eu vou ficar muito mais poderoso, muito mais poderoso mesmo, mas pode vir, eu tô na missão, é, 15, mas beleza, eu não vou fazer a missão agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir Lucky Block, galera, eu acho que Lucky Block vai ser o mais útil pra eu fazer agora, porque mano, nessa guerra eu ainda não peguei nenhum, mano, hoje eu tô meio lagado, mano, eu não sei se é eu ou se é o servidor que tá meio lagado, mas mano, tá, tá um lagzinho, miserável, e eu acho que é o servidor, cara, e eu não sei porque é o servidor, porque não tem muitas pessoas online hoje, tem o Khan, o Kratos, o Ine, o Krinzo, e eu, tá ligado, ó lá, ó lá, tá muito lagado, mano, tipo, tá bem lagadinho mesmo, mas, cara, não sei o porquê, mas espero que seja o servidor, não foi eu, tá ligado, porque se eles estiverem liso e eu tiver com lag, isso aí vai prejudicar muito no vídeo deles, quem for tirar PV comigo, até mesmo no Ine, etc, a minha voz quando for falar com eles, então, bom, espero que não seja eu no fundo do meu coração, mano, eu tô tão bem que eu tô jogando, mano, eu tô jogando armadura, velho, eu tô jogando armadura fora, eu vou ficar só com bota, cara, tudo que eu pegar vai ser bota e calça, galera, bota e calça é o que eu tenho que pegar, tá ligado, ah, falando nisso, eu peguei outra armadura do Inosuke, tá, mano, porque a minha já tá quase acabando, então eu falei, vou pegar outra armadura do Inosuke que vai ser bem tranquilo, tá, outra espadinha ali, cara, nem me compensa usar a espada, mano, porque a pelhagem não tá funcionando e, tipo, minha espada dá muito dano, tá ligado, vocês que me daram falando que minha respiração é fraca, não, galera, minha respiração é forte, depende da forma, tá ligado, porque que nem no PVP de ontem eu tava tirando um coração e meio, meio coração, mas no PVP de antes de ontem eu tava tirando muita, muita, muita vida deles, tá ligado, vocês falaram, eles também me falaram, o Rony, conversei com o Rony depois da gravação e ele falou que eu tô muito forte, que eu tava tirando, tipo, uma hotbar inteira, então eu só tenho que lembrar qual é a respiração que dá mais dano, tá, esse eu jogo fora, esse eu jogo fora e, beleza, esse aqui eu jogo fora e esse aqui também eu jogo fora, galera, enfim, mano, eu tô com o inventário bem limpo e o que eu vou fazer, galera, agora é a hora de eu colocar o meu plano em ação, galera, bom, primeiramente, eu tenho que sair um pouco da vila, eu vou fazer algo que tá na minha cabeça e eu queria muito fazer e eu vou fazer, mano, deixa eu conferir se o gravador tá gravando, porque... aí, galera, eu conferi se o gravador tava gravando, porque eu tô sem o segundo monitor, tô só com um, eu não consigo ver, beleza? Mas, enfim, galera, eu vou fazer o que eu queria fazer, mano, é... beleza. Mano. Pronto, galera, eu fiz o que eu queria fazer, tá ligado? Eu quero falar com o Kratos, mano, pra quem não sabe, o Kratos, ele era um Slayer e ele foi meio que, tipo, raptado, capturado e quando a gente foi lá falar com ele, ele tinha virado um One, mano, e tudo isso foi obra do Khan e do Drank, tá ligado? E aí, às vezes, eu acho que o Kratos não quis fazer isso, mano, porque o Kratos é o único dos One que não se refere a gente com ódio, com raiva, ele fala bem tranquilo com a gente, tá ligado? Então, cara, eu queria muito falar com o Kratos, tá ligado? Cara, eu acho que ia ser bem importante eu falar com o Kratos. Eu vou usar esses levels aqui, porque eu tô com muito level sobrando e eu, tipo, eu não quero que fica no meu inventário isso daqui. Beleza, já usei bastante esse... Ah, cara, é só cinco, mano, deixa aí, cinco, beleza. Cara, mas eu queria muito falar com o Kratos, velho, só que eu não sei se o Kratos vai querer falar comigo, esse vai ser o maior problema, velho. Cara, eu não sei. Ah, veio o Kratos para conversar na paz mesmo? Cara, será que ele vai me responder? Será que ele vai fazer cola no meio da vila? Mano, o meio da vila, velho. Eu não sei onde é o meio da vila, cara. Aí, Kratos, aí você me coloca na bolha, né? É, beleza, fala o lugar. Mano, hum... Calma aí. É melhor eu ir lá. Beleza, é melhor eu ir lá, galera. É melhor eu ir lá do que o Kratos vir aqui, porque os caras vão querer já lutar, vai ter treta, etc. Tá. O Krinza tá me chamando pra ir no meio da vila. Calma aí. Já, já eu colo. Nossa, era o Krinza, mano. Tá, e o Kratos, mano, eu tô conversando com duas pessoas ao mesmo tempo, galera. Isso é bem confuso, mano. Isso é muito confuso, tipo, é o confuso ao extremo, cara. Mas, enfim, eu não vou colar no meio da vila agora, porque, primeiramente, eu vou falar com o Kratos. Porque se o Krinza... Tipo, se eu falar com o Krinza antes, o Krinza vai querer ir junto, tá ligado? E, tipo, mano, eu vou tentar fazer o Kratos vir pro time dos Slayers, velho. Porque o Breno, ele é do time dos Slayers, mas o Breno some muito. Eu não sei qual o paradoxo do Breno, tá? Ali tem o Inê. Também vou dar uma ignoradinha no Inê por enquanto. Cara, eu sempre me perco, velho. Mapa grande é horrível, cara. Eu sempre me perco no mapa do vila, mano. É rápido antes que eu fique de noite. Ô, Krinzão, perdão, mano, mas... Agora eu vou ter que tirar uma ignorada, mano. É... Mano, eu não sei, mano. Eu me perdi, velho. Eu preciso de curtir. Mano, o Krinza tá aqui, velho. Quem é, Krinza? Mano, tá de dia. E eu quero chamar você, mano. Porque eu vi que, realmente, você é o único que não tá fazendo nada, mais ou menos. E o Inê só tá obcecado em PVP depois que pegou a sua respiração. Então, pela primeira vez na vida, eu vou fazer alguma coisa útil e sensata nesse grupo aqui, que é eu e você, Inê. O que você quer fazer? Eu quero convidar você, já que eu já ia sozinho. Mas eu convidei você porque você realmente tava sem fazer nada. Então, vamos observar o Zony, mano. Porque a gente tá em guerra contra o Zony. E informação é uma das coisas mais importantes. A gente pode ir lá dar uma olhada pra gente ter de dia, pra ver que moda eles estão. Cara, eu acho uma boa. Só que eu não acho legal a gente ir lá agora, porque provavelmente o Inê vai pra lá. Então, a gente ia deixar a vila vazia. Não, mas tá de dia, tá de dia. O Inê só vai de noite, mano. Quando eles forem sair. De dia dá pra gente dar uma olhada. A minha ideia é... É... Você cuidar da esquerda, eu cuido da direita. Sim, eu vou fazer isso, mas... Se você não quer ir lá, porque a gente tá aproveitando o Zony de dia. Porque de noite você sabe que o Inê vai lá. E de noite a gente não vai poder ir. A gente vai ficar olhando a vila. Então, é melhor a gente ir agora, que provavelmente antes de ficar de noite e ele estiver aí, né? A gente avisa qual moda eles estão, mano. Tá bom. Pode ser. Cadê? Vem cá, cadê você? Tá, tô indo. Aqui, ó. Cara, mas não vamos atacar não, beleza? Não, que nem da última vez. Eu nem ataquei, mano. Eles nem vão saber que a gente tá aqui. Não, não, não. Não vamos atacar não, porque eu não quero puxar eles pra vila, tá ligado? Agora. Eu acho que não vai ser tão legal. É, esse é o rumo que a gente pode atacar, mano. Só porque eles nem vinham atrás da gente, que tá de dia. Provavelmente eles esconderiam. É, então... Então, vem pra cá. É, vamos só dar uma olhada. Você sabe onde fica a base deles? Sim, sim, sim. Só seguir reto. Só seguir meu link. Ah, mano. Eu tava literalmente perdido no mapa, tá ligado? Eu não sei. Mano, normal, mano. Normal você despedir, né? Aí, beleza. Pronto. Vem aqui mais reto. Tá. Aqui, ó. Aqui, chegou aqui, a gente começa já andando no shift. Ah. Lembrei desse lugar, cara. Sobe essa montanha aqui. Eu quero você. Não, eu tô subindo, eu tô subindo. Calma aí. Cara, o problema é que às vezes eu não sei se tá gravando ou não, mas eu tô vendo aqui porque eu tô sem o meu segundo minitor, velho. É muito estranho isso. Ah, tá. Eu também, mano. Vem cá, vem cá. Já vem no shift, já vem no shift. Aqui onde eu tô. Tá, mas... Na pontinha. Tá, beleza. Calma. Olha, eu tô vendo o Nick. Eu tô vendo o Nick. Relaxa, mano. Mano, relaxa. O ano é muito chato, velho. Relaxa. Sim, olha lá. Já dei o perdidão nele, velho. O cara não vai arrumar nada comigo na corrida. Beleza. Tô esperando você subir pra gente ficar olhando de cima. Tô aqui, tô aqui. Subiu? Aham. Vem cá, agora pode soltar o shift só pra pular, que ele não vai ver a gente, não. Não, não, mas não precisa nem soltar o shift. Dá pra gente pular. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado. Não mostra seu Nick, não, velho. Não mostra ele não. Tô no shift. Vem cá, vem cá. Continua no shift. O que é uma dica? Vai na F5. Eu tô vendo. Tô fazendo isso agora, mano. Relaxa. Boa. Caraclis, mais inteligente do que eu imaginei, velho. É, eu sou assim. Aqui, ó. Fica aí, fica aí, mano. Aqui, eu tô vendo. O Kratos, o Kahn. Nossa, o Kratos. Tem alguém de Lula. Tem alguém de Akats, mano. Calma, calma, calma. Mano, eles estão de Akats. Não vamos ruxar nem a pau, velho. Calma. Nossa, o Kratos tá de Akats. Mano, se o Kratos tá de Akats, o Kahn é Lord Demon? O Kahn deve... Sei lá, mano. Parece que ele tá com dom, mano. Doma? Cara, não sei, hein. Velho, vamos voltar pra vila, mano. É melhor do que a gente arriscar? O que você acha? Mano, relaxa. Tá suave ainda. Cara, eu pensei que você seria o mais louco aqui, mano. Porque você realmente... Calma aí. Não, cara. Sim, eu sou o mais louco, sou o mais bom. A gente tá na base do inimigo. Cara, eu não quero pular agora de dia ainda mais. Não, pular a gente não vai, não. De dia a gente nem vai poder pular. Até porque eles não vão poder reagir. Então, a gente só tá aqui só pra olhar. Eles nem correriam atrás da gente. Quando começar as coisas, a gente pode voltar. Aproveita a gente já... Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pro Inê. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Manda o Theo pro Inê agora. Manda ele colar no centro da vila. Fala que bagulho é importante. Beleza, vamos mandar o Theo aqui. Calma. Manda o Theo que eu tô indo já pro meio da vila. Que eu vou falar com ele. Mano, na real. Na real. Chama você, porque da última vez que eu chamei, ele foi mal grosso comigo. Ele falou que eu tava chamando ele pra coisa inútil. Ah, tá. Acho que ele tá meio bolado comigo. Não sei por quê, velho. Aí, vamos lá. Chamou, chamou? Já, já, já vamos indo pro centro da vila também, né? Vamos deixar o... Já mandei. Já mandei ele colar no centro da vila. Ele vai colar. Cadê? Deixa eu... Vamos lá chegar lá. Calma, mano. Não consigo andar, velho. Nossa. Tá aqui. Hoje o servidor tá bem lagadinho, né, mano? É. E olha que a gente tá com pouca gente. Mas tá. Eles também estão só com duas pessoas, mano. Não sei onde durante. Mas eu acho que é porque é final de semana, né, mano? Bom. Ah, mano. Final de semana os servidores de Minecraft sempre é assim, velho. Mas hoje é sexta. Seu final de semana. É não, mano. É sim? É. Tá bom, tá bom, tá bom. Cadê ele? Beleza, eu tô aqui. Eu tô aqui já no meio. Agora a gente tem que esperar ele. Quero que ele venha rápido, mano. Cuidado, cuidado. Aqui, ó. O Oni. Obrigado, obrigado. A gente tem que amassar os Onis sujos e imundos, velho. Não deixar nada pra eles. Aqui. Pronto. Deixa eu mandar aqui mais um tel. Aham. Ah, eu tive uma ideia. Oi. Eu acho. Bom, mano, eu acho que o Inei vai querer lotar contra o Khan. O que você acha de eu ser uma isca e trazer o Krasus pra vila? Fazer uma armadilha? Ah, seria uma boa quem desvulta nele. Porque assim, o que você faz? Pra ele não desconfiar, eu vou sozinho. Beleza? Aí eu fico que vou conversar, até porque eles acham que eu sou o cara mais tranquilo, etc. Aí eu vou conversar a Taos. Aí eu acabo trazendo ele pra vila. Você pode só dar um tapa nele e ele vai correr atrás de tudo. Até porque eu acho que eu já dei tanta sorra nele que se eu for atrás... Ele não ia atrás de mim. Então é bom eu trazer ele pra cá, né? Você tem que trazer ele pra cá. Tá, então você não pode aparecer. É, você não pode aparecer. Tá aqui na vila. Aham. Assim, isso eu... É, aqui ajudaria até o Ine pro Krasus não focar 2x1 no Ine. E aí ficaria ruim pra ele. Pode ser. Tá. Mas o Ine tá o pano level, mano. A gente tem que achar ele antes que... Antes que... Que ele venha no meio da vila. Sendo bem sincero, eu acho que o Ine não tá muito afim de falar com a gente. Não, mano. Ele tá muito afim do seu cara pro poder, velho. Não, não. Mas ele vai ter que saber. Sim, sim. Ele tá... O homem tá doido, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, calma, mano. Vou me falar com ele. Eu tenho uma parada pra mostrar pra vocês. Tá, mostra aí pra você primeiro que eu sabia que você ia vir com alguma coisa, velho. Mas tá aí depois eu falo. O homem tá doido, velho. Mano, vocês vão entender. Mano, hoje eu quero ver quem vai correr. Tá. Começa aqui. Tá. Se liga. Posso testar aí? Vocês acham que vocês aguentam? Eu aguento, eu aguento. Vocês aguentam? Boa vontade, aguenta, é vontade. Demorou. Nossa senhora. Eu quero ver, eu quero ver. Deu dano, hein, mano. Caraca. Quebrou minha bandana, velho. Vai, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Eu avisei. Quer ver? Aham, aham. Tem certeza. Você aguenta? Sim, sim. Vamos lá. Eita. É forte, é forte. Então, vai ser bom, porque aproveitando a notícia que a gente dá realmente sobre uma coisa que o Khan... Eu chamei o Crazy pra dar uma investigada neles, aproveitando que tá de dia, e a gente descobriu que o Khan e o Kratos, o Khan tá de Doma, parece, e o Kratos tá de Akasa. Isso. Akasa e Doma? Akasa e Doma. Nossa. Mano, é o momento pra eu testar minha inspiração agora, velho. Então, eu já fiz uma mini estratégia, né? Eu zerei a saga pela segunda vez. Sério? Mano, eu zerei agora a minha saga, mano. Provavelmente o Monzão já deve estar derrotado. Oi, Nê. Eu tive mais ou menos um plano que eu falei com o Krinzo. Praticamente você, tipo, é o nosso líder e o Khan é o líder dele, certo? Vamos, vamos, vamos indo pro meio da vila até então. A minha ideia é, você tá querendo muito um PVP sincero, não é? Não, pra caramba. Agora ainda, tô louco pra tirar um PVP, velho. O que você acha? Você se garante puxando o X1 com o Khan? Óbvio. E eu e o Krinzo vai no Kratos? Demorou. Se vocês tiverem algum problema com o Kratos, vocês me avisam também. Não, não. Aí, sem problema. O problema eu acho que eu não trarei com esse Kratos, não, mano. O bom vai ser a gente se separar. É, você vai na vila deles, eu não sei se é muito arriscado. E eu e o Krinzo traz o Kratos pra cá. Meio que dividindo os dois. É, bom. Tá no tempo perfeito, então. Tá anoitecendo. A vila deles é nessa reta? É nessa reta. Quando você pegou uma reta, achou uma montanha de gelo, você sobe ela. Que vai estar lá na casa de madeira. Literalmente isso. Tranquilo. Tá. Eu tenho um enderpeor aqui, na dúvida eu consigo tacar lá pra cima. É. E aí, qualquer coisa, quando você for pvp com o Kahn, o Krazy vai chamar a atenção do Kratos pra cá. Sim, aí não vai puxar dois em um em você, tá ligado? E boa sorte, mano. Eu espero que você mata. Não, com certeza você vai matar, mas toma cuidado, cara. Eu vi o dano agora, né? É, bom. O Kratos é forte. Então, é bom que a gente junta nós dois nele. Mas assim, né? Eu vou junto com você agora, só nessa hora, pra puxar o Kratos pra cá. Porque se o Krinzo for, ele vai correr do Krinzo, que nem ele tava correndo antes. É, concordo. Então de mim ele não corre, tá ligado? Aí eu vou ser meio que uma isca. Parece que ele tem mais um pouco de coragem pra cima de você, né? É, então. Do Krinzo ele tá fugindo bastante. Aí se eu for, eu consigo puxar o... Eu consigo puxar o Kratos. Você consegue me acompanhar na corrida? Tô tentando. Você é um pouco mais rápido, mas eu vejo esse amigo. Vou ficar esperando vocês aqui. Vou ficar esperando vocês aqui. Mano, aumentou tudo, velho, com a respiração. Aumentou literalmente tudo. Mano, a minha velocidade, a força da respiração, tá tudo muito forte, velho. Tá muito, muito absurdo. Até pra matar a Unita fácil. Já cheguei, já. Eu tô vendo vocês. Tá um pouquinho na minha frente, um pouquinho não bastante na minha frente, mas eu não consigo te ver ainda. É, bom, a merda é que eu não tenho super pulo igual a vocês, tá ligado? Ah, nossa, isso é uma baita desvantagem, né, velho? Mas você tá com a Enderpeel, né? Tenho, tenho uma Enderpeel, tá suave. Tá tranquilo. Ó, tô aqui já. Ó, mentira. Eu tô aqui também. É, eu vou puxar o Kratz e vou levar ele pra vila. Aí você fica no mano a mano sem ninguém atrapalhar o seu PVP com... Mas você tem certeza que eles estão aqui mesmo? Sim, sim, eu e o Krizo viu. Eles estavam aqui na casa. Um tava de Doma e o outro tava de... Tem pão aí? Tenho, tenho. Bastante 50, tá. Drop uns pra mim, por favor. É, 25 pra cada. Eu não tive tempo de pegar recurso. Ah, tá suave. Se precisar de mais alguma coisa... Não, não, tá suave, tá suave. Você acha que consegue chamar a atenção do Kratz? Consigo, certeza. Ah, beleza, então. Então é bom. Pode deixar que o Kanto não conta. Se precisar de alguma coisa... Mano, eles não tão aqui, Crazy. Cara, eles estavam aí, velho. Nesse... Juro. Eu... Quer que eu provoco o Kratz no chat? Mano, eles não tão aqui. Acho que seria uma boa. Acho que seria uma boa. Tipo... Bom, fala assim. Vamos falar. É, tem alguns mobs lutando ali embaixo, mas não tem nada a ver. Aqui tem um... Aqui tem um Zui também, mas... Bom, também não tem nada a ver. Eu e o Krizo tava segundos ali. Tem até os blocos que a gente colocou ali atrás e tava os dois aqui. Um de Doma e o outro de... Você tem certeza que não... Aí, falei. Imaginei. Você tem... Isso que eu ia falar agora. Você tem certeza que não era, tipo, uma isca? Hum, mano. Tipo, eles tavam... Eles tavam fazendo algum tipo de estratégia pra vocês pensarem que a base deles ia aqui atrair vocês enquanto eles tão indo pra nossa base e queimar tudo. Cara, não faço ideia, mano. Ou tirar... Ou tirar... Não, rapaz, ideia não. É isso, porque eles tão lá. Beleza, então. É melhor voltar já. É. Mas eles não vão arrumar muito uma coisa, não. Porque eles é bem burrinhos, eu não vou ser sincero. É, tá os dois contra o Krizo, né? Se eles forem espertos e se unirem, eles matam o Krizo. É bem difícil. Beleza, o Krizo tá aqui. O Krizo tá aí, né? Tá. Mas eu ainda tô aguentando ele, ele não dá muito dano, não. Ah, isso é sério. Ele tá dirigindo um pouco, ele dá um pouco. Só que o Krizo... O Inei tá chegando, eu vou atrás do Kratos. Ela tá aqui comigo, eu tô indo pra ver. O Kratos tá... Não, tá os dois x1 contra você. Cara, ele já tá correndo de mim, não. O Kratos já tá correndo de mim. Então, eles... Deixa que eu atraio. Isso mesmo, o Kratos tá no meio esperando, Inei. O Kratos tá no meio. Eles são muito burros, mano. Por que, tipo, eles não vai os dois em cima de um? Tá. Chegou o momento de testar a respiração do Trovão Nova. Beleza. Vamos ver como é que tá. Caraca, o que que é isso aqui? Eu vou puxar o Kratos, eu vou puxar o Kratos. Peguei. Nossa, cadê. Correu. Puxei o Kratos, puxei o Kratos. Calma aí, Cris, que eu vou fazer uma armadilha pra ele. Calma. Vai lá, que eu vou ir pra ele aqui. O Kanto tá contra eu aqui já. Beleza, mano. O Kratos tá aqui. Deixa eu falar com o Kratos. Mano, bom, ainda bem que eu conversei com ele antes. Ele não vai fazer muita coisa comigo, não. Pera. Vamos puxar o Kratos pra cá. Cara, eu acho que aqui já tá longe o suficiente, velho. Não, vou puxar pra vila deles, é melhor. Puxar pra vila deles, vou puxar pra vila deles. Bom que o Kratos tá me seguindo bem na... Tranquilas, né, mano? O Kratos tá me seguindo bem na humilde, velho. E aí, Kratos? E aí, Kratos? Não é boa? É, e aí? Então, mano, eu quero falar com você antes que o meu time perceba dessa conversa. Vai, tem que ser rápido. Tá, você era um Slayer, não era? Você foi capturado e virou um Oni. Cara, eu tenho a solução pra isso. Eu fiz uma cura. Quê? Sim, eu fiz uma cura. Pra você voltar a ser do nosso time. Você não precisa estar do lado deles, dos Onis sujos. Você pode ser um dos nossos. Tem, se quer o Pokémon Z, tem. Cara, não, não tenho, mas... Cara, você pode voltar a ser um dos nossos, velho. Você pode acabar com todos os Onis, junto com a gente. Mano, não vem com essas ideias idiotas, não. Do jeito que eu não tudo começou, cara. Aí, ó, o seu líder já foi derrotado. Não vem com essa, mano. Não vou voltar a ser um Slayer de bosta, não. Olha, Kratos. Cara, infelizmente... Ou você vai ter que aceitar sem o Slayer. Ou você vai ter que batalhar comigo. Eu não vou deixar... Por assim, não, mano. Infelizmente, cara. Você é um Oni. E, bom, você é meu amigo. Eu não queria que a gente lutasse, mas... Cara, por mim... Cara, é sério que você me chamou pra isso. E aí, como é isso que você tem, mano? Esse cara aqui, o Cris. Vamos acabar com ele agora? Cadê ele, mano? Não tô tentando achar pra vocês. Aqui. Aqui é o Odio, mano. Você leva pra cá sozinho. Calma, calma, calma. Vai continuar correndo, covarde? É, vem aqui, Cratão. Vai vindo o X1? Amigão, você que escolheu esse caminho. Pensei que os Slayers eram mais dignos, né? Ele tá correndo aqui, Crisão. Vai acabar com esse cara logo, mano. Cords, Crizo. Quero o Cords, quero o Cords. 850 por menos 880. Ele tá indo pra vila, tá indo pra vila. Vamos acabar com esse cara aqui. Mano, e aí, Kratos? É, Kratos, eu quero saber num dia que você vai vir o X1 comigo sem correr, mano. Que você é um Oni, você não é forte. Por que você não vai pra cima, mano? Eu sou. Então, você vem. Você vem, mano. Mano, você escolheu esse caminho, agora você vai apanhar muito, Kratos. Nossa, e você não vai, né, irmão? Não, cara. Cara, pra se ferrar, mano, eu era um fraco sendo zoeiro. Você ainda continua sendo... Você ainda continua correndo pra mim? Você poderia upar, que nem todo mundo upou. Todo mundo ia te ajudar. É, Kratos, mas é... Sabe o que é mais engraçado de você, mano? É que você tenta upar, saiu do time certo pra ir pro time errado e ainda continua fraco, mano. Não é possível, mano. É, Kratos, você é bem forte. Você tá inútil até aqui no time dos... Mano. Aí, aí, Crinzão. Agora você vai... Vamos acabar com esse cara aí, agora. Ah, mano, você é tão covarde. Que venham os dois contra mim. Covarde é você que saiu do lado. Venham aqui contra mim? Covarde é você, mano. Como você tem um... E não conseguem me matar. E não conseguem me matar. Os dois contra mim, cara. Mano, Kratos, a gente já te levou várias vezes, mano. Já te deu a oportunidade de você ser Slayer, cara. Mano, é a oportunidade, mano. Só eu já consigo te matar, mano. Mano, tá chegando o Inê, mano. Vô, Kratos. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Eu acho que a parada ficou bem... Eu avisei, mano. Eu avisei, mano. Eu avisei, mas, Crinz, esse foi o caminho que o próprio escolheu, velho. Mano, os caras estão agora a graça da... Nossa. Foi o caminho que ele escolheu, cara. É, eu sempre assim, mano. Mano, você tava conversando... Cara, eu tava esperando você chegar. Eu sei, eu escutei você conversando com o cara de que você não queria matar, mano. Como é que você não quer matar, mano? Porque eu tava enrolando ele pra você chegar, Crinz. Essa foi a estratégia. Você não lembra que eu falei que eu ia servir como isca? Caraca, Crinz, mano. Era isso? O quê? Pra sempre, moleque. Mano. Caraca, o Crinz. Oi. Eu achei que você, tipo, tinha entendido a estratégia e ia vir pra cima, velho. Ah, mano. Eu... Sei lá, mano. Só que eu escutei você entrando aqui falando essa bosta de... De... Foi um jogo. Eu queria matar ele, mano. Foi um jogo, cara. Ah, tá. Cara, foi mal, Cris. É que, tipo, eu tive que dar uma boa improvisada pra ele cair no meu papo, né, velho? Ah, amiga. Mas foi mal. Da próxima vez eu te aviso mais. Não, na real... Ah, relaxa. Da próxima vez eu acabo com ele. Não, é. É que esse cara é muito bom da mole, cara. Você viu ele? Como ele é imundo? É, o Inei vai pedir pra me ajudar aqui. É, como ele é imundo? Cadê? O Inei tava aqui. Nossa. É, só tá... É, só ele ainda ficou no seu nome. A gente poderia ir lá e acabar com a raça dele de novo. Calma aí. Antes disso, me ajuda... Aproveitando que tá o Sani me batendo no Muzan, me ajuda a bater aqui. No Muzan? É, porque a Ipobita tem já zero logo essa missão. Você só tá na missão do Muzan, né? É, é a última. Ah, tranquilo. Eu ajudo, pô. Nossa, mano. O Krinzo, já ouviu o ditado, Krinzão? Já. Não tem perdão pra traidor, Krinzo. Ah, tá, mano. Eu já tava um pouco preocupado. Você tava falando com o cara de não querer matar o cara, mano. Cara, eu tava... Depois eu falo dele de respiração, velho. É porque, tipo, eu tinha que convencer ele de ele vir pra vila e nós amassar ele. Só que ele não tava querendo vir pra vila de nenhum custo. Entendeu? Pra você ver como é que ele é, mano. Pra você ver, né, mano? O Kratos, ele... Nossa, muito sujo esse cara, mano. Muito, muito sujo, velho. O Lack tá quase. Sim, sim. E o bom que... Mano, pode zonir, mano. Mas ele só enche o saco mesmo, tá ligado? Porque... Ele não dá dano. Ó, mas eu tava um real pra você. Eu tava me achando lá, mas o Kratos, ele dá um pouco de dano, mano. Então eu tenho que terminar... Eu tenho que terminar... É. Eu tenho que zerar essa saga logo agora, mano. Porque se eu não tiver mais forte, mano... Quando o Kratos vim, sei lá, de Kokushibo assim, vai tá ruim pra mim, mano. Porque ele tira um dano e até... Claro que eu matarei ele, mas ele tira dano. Cara, e se o Kratos for de Kokushibo... Você sabe que o Kamba é de Muzan, né? É, então eu espero, Crazy, que você... O meu modo história falta três missão, velho. Então, eu espero que você terminasse o seu modo história, mano. Não, eu termino. Amanhã mesmo, tá ligado? Hoje eu vou dar aquela treinada aqui... E amanhã mesmo eu já vou tá terminando o meu modo história. Cara, o mais engraçado é que eu não sei se tu... Porque o Kratos não quis usar, mas ele podia... Ele não tava usando o Kikei Jutsu, mano. Ele podia usar? Podia, o Akavio tem Kikei Jutsu, mano. Cara, foi o que eu falei. Os Onis é muito burro, velho. Parece que os caras viram Oni e perdem o cérebro, mano. Tipo, não é possível, velho. Isso é real, isso é real. Tá, estamos quase acabando com ele. Eles viram zumbi e esquece de tudo, parece, mano. Então eles são muito burros, velho. Aí, Crazy... Mas a respiração do Ninho tá dando... Aí, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Já era, já era, Crazyão, já era, já era, já era, já era, já era, já era, quase. É, Crazyão, só modo história zerado. É, modo história zerado, amigo. Top, peguei aqui o negócio que ele dropou. Eu não sei se é na hora, mas provavelmente no outro dia... Cara, eu acho que é quando você relogar, na real, sendo bem sincero. É, então, Crazy, é. Eu vou deixar você por aqui, ó. Aproveita o Sanemi, que tá aqui, e coloca o Zoni perto, mano. Que ele vai matando, mano. Cara, uma... Uma boa ideia. Então, é isso que eu fiz pra matar o Muzan. Mas é essa coisa, muito obrigado por me ajudar. Pô, tamo junto. E amanhã eu quero ver como é que vai estar a minha inspiração. Cara, amanhã elas vão amassar esses caras, mano. Pra eles nunca mais pensarem em trair a gente, velho. Relaxa. É isso, Crazyão, tamo junto, velho. Bom, galera. É isso, né? Bom, eu tentei ajudar o Kratos, mas o Kratos não quis ser ajudado. Não tem perdão pra traidor. Como eu falei, era um ou outro. Ele aceitava e virava um Slayer, se ele não aceitasse... Bom, a gente ia acabar com a raça dele. Foi o que o Ine fez. E é isso, galera. Bom, é, não tem muita coisa pra falar. Vou pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti